Muito bem, então eu quero dar aqui dois recados rapidinhos para você que esteve aí coladinho com a WebTV Pioí durante todo esse ano. Nosso muito obrigado. Só de julho para cá, veja bem, a WebTV Pioí recebeu cerca de 580 mil acessos totais nas suas cinco telas. Facebook, o site oficial, no YouTube, no canal do YouTube, no Instagram, eventualmente, e na nossa super rede de quase 20 mil WhatsApps. Portanto, uma audiência enorme se você considerar que a cidade de Pioí tem apenas 35 mil habitantes e o nosso público eletivo é a cidade de Pioí. Portanto, muito obrigado pelo seu apoio e pela sua sustentação e pelo seu carinho. Bom, agora olha só o que é a vida, o que é o poder da internet. Semana passada, uma jovem senhora me abordou aqui no restaurante do nosso amigo Tatu, dizendo que era da cidade de Bauru, lá no estado de São Paulo, e me perguntou se por acaso era eu que fazia reportagens na internet sobre Pioí e sobre as atrações turísticas da região de Pioí. Eu disse que sim, contei para ela então que nós tínhamos aqui a WebTV Pioí que produz esses vídeos. Ela então me confessou que essas reportagens que ela vem assistindo despertaram nela e na família dela um grande desejo de conhecer a região e que eles estavam aqui naquele dia por isso mesmo. Estavam ela, o filho e a mãe fazendo turismo pela região, visitando Capitólio, Vargem Bonita, São Roque de Minas e rodando pela região. E ela me contou também que eles se apaixonaram com o Pioí e já estavam naquele momento procurando casa para a família e escola para o filho. Realmente estavam dispostos a deixar Bauru e se mudar aqui para a cidade de Carim. Inclusive ela fez questão de vir até aqui ao nosso estúdio na WebTV Pioí e deixar gravada uma pequena mensagem muito gentil aí para os pioíenses. Então vamos ver a mensagem dessa nova pessoa que a cidade de Pioí conquistou. Roda lá! Primeiramente me chamo Aline, mando um abraço para todos os moradores aqui da cidade de Pioí, uma cidade muito receptiva, maravilhosa, que nós conhecemos através da TV Web Pioí, que é lá acompanhando na internet, nos apaixonamos por aqui. Então fomos até Capitólio, conhecemos lá e quando passamos por aqui foi amor à primeira vista. Então foi assim que nós conhecemos a cidade e agora o Senhor preparou para nós estarmos aqui, né? Conhecendo pessoalmente a cidade e estou maravilhada com tudo que está acontecendo. Pensando não, estou decidida a morar aqui. Ai, viemos agora para conhecer mesmo a cidade, porque o ano passado viemos a passeio, né? E agora viemos para realmente conhecer a cidade e já verificar as escolas, né? Para ver o nosso futuro aí, qual vai ser. Mas estamos bem decididos a vir para cá. Música 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 Você está com a TV Pinhuí. Oferecimento. Instala o supermercado. Sua família merece o melhor. Música